Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um Forno Fogão. Esse prato de hoje eu tenho um prazer imenso em fazer pra vocês. É um prato que eu gosto de preparar, tá? Olha só, ossobuco, miolo da agulha, carne assim, simples, aquela carne de segunda, aquela carne saborosa pra ir pra nossa panela, tá? O que eu vou fazer? Olha só, gente, eu vou fazer um cozidão de carne caipira, um cozidão com legumes, saindo aquela fumacinha, aquele cozidão gostoso. Eu vou colocando os ingredientes na panela e vou te dando as dicas, tá? Eu vou até colocar a pressão aqui no fogo baixo pra ir aquecendo. Bom, eu tenho aqui, gente, ossobuco, você vai pedir lá pra casa de carne, o cara caprichar pra você, mas vamos dar uma diminuída nele, tá? Isso aqui não se perde, é o tutano, ó. Aqui tá a vitamina da carne, eu gosto, hein? Então vamos fazer o seguinte, vamos diminuir ele de tamanho, tá? Olha só, vai cortando o ossobuco pra entrar na panela lá. Eu não vou temperar ele fora, não vou temperar. Vou deixar pra temperar lá dentro. Olha só. Esse ossobuco, eu já vou levar lá pra panela. Primeiramente eu vou colocar um pouquinho de azeite de oliva, tá? Costumeiramente eu deixo o ossobuco com a outra carne descansando num bolo ou numa bacia de alumínio com os temperos. Mas hoje eu vou adiantar o processo aqui. Vamos lá? Vou deixar essa carne. Vou levar os ossobucos pra lá. Ah, Delapa, eu quero fazer com outra carne. Me dou sugestão. Você pode fazer com um puxeiro. Pode pegar o puxeiro e colocar que a coisa é muito boa. E vai colocando na panela. Não tem segredo, tá? Vai colocando aqui. Não, pera aí. Isso aqui eu vou soltar ele. Vai colocando a panelinha. Já vou colocar no fogo mais forte. Eu gosto, hein, gente, da comida meio caipira. É coisa de primeira. Vamos arrumar aqui. Você solta, coloca os pedaços separadinhos. Maravilha. Deixa a panela ir fazendo o trabalho. E nós vamos já cortando essa outra parte aqui. Olha só. Vou usar só a metade. Aqui eu queria deixar a peça inteira. Um pedaço do miolo da agulha pra que você veja que tem gordura. Aí nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos cortar mais ou menos no tamanho que nós cortamos lá a outra carne. Pra ficar meio uniforme, né? Pedaços grandes. Olha aí. Maravilha. Vamos guardar essa carne aqui. Terminou, você já põe ela pra geladeira. Vou esperar dar um intervalo. E já vai pra geladeira. Não deixa a carne fora, não. Tá bom? Olha os outros ingredientes. Deixa a panela ir trabalhando lá. As pessoas não têm hábito de usar isso aqui. Eu já te falo o que é. Já te mostro. Olha só. Vem pra cá. O que nós temos aqui? Aqui nós temos o tradicional molho inglês. Tá? Ele dá um sabor diferenciado na carne. Tem um sabor muito peculiar. Eu adoro. Coloco nos bifes em casa pra comer com arrozinho branco e feijão. Show de bola. Tem um copo americano de vinho tinto seco. Pimenta do reino. E aqui nós temos três, seis, dez dentes de alho. Inteirinhos assim. O que eu vou fazer com os dentes de alho? Pra dar o sabor, vou esmagar os dentes de alho. Tô te dando a dica, tá? Você não precisa picar eles, não. Eu quero eles inteiros lá. Isso aí. Já tem. A maioria deles já estão amassados. Eu deixei alguns pra mostrar pra vocês. Vamos pra panela? Vem comigo. Quando você observou que deu uma fritada boa, pode deixar mais, tá gente? Eu quero já mostrar pra vocês aqui. Aí vamos agregando aqui. Primeiramente cebola. Vamos colocar cebola em pétalas. Solta a cebola ali. Vamos colocar três gomos, tá? Tem mais cebola lá, mas é continuidade da receita. Três gomos pra dar sabor. Os dentes de alho amassados. Beleza? O nosso vinho. Então aqui já não carece mais colocar água. E nem colocar caldo, nada. Somente o vinho. Agora uma colher bem generosa. Desta delícia de molho inglês. Dá uma colher de sopa bem cheia mesmo. Pimenta do reino. E vou colocar um pouquinho de sal pra não fugir a regra. Uma pitada boa de sal. É fundamental. Olha, nós estamos de volta. Você observou um negócio? Que eu coloquei na pressão. Somente a carne com temperos que era a cebola. Um pouco da cebola. Que eu vou trabalhar em outra panela, tá? Por quê? Carne precisa dar uma amolecida. Uma carne normalmente dura. O ossobuco. Ele tem que soltar bem, tá? Então coloquei na pressão. Você viu que eu não coloquei tomate, cebola. Nada na pressão. Nós vamos trabalhar nessa panela com outros ingredientes. com os legumes, que vai cozinhar mais devagar. Todo esse passo a passo eu quero que você faça, tá? Se você tiver banha suína em casa, por favor. É a banha pra esse tipo de prato. Olha, o que nós vamos começar fazendo? Eu vou te mostrar outro detalhe. Deixa aquecer um pouquinho essa gordurinha aqui. Esse óleo de oliva. Tá vendo aqui? Abóbora, tá? Como que eu comprei essa abóbora? Pela praticidade, pela facilidade. Não é preguiça de você descascar e cortar a abóbora. Ela já vem num saquinho, já pré-cozida. Como eu tenho que te mostrar a receita, já tá na mão. É praticidade pra mim, tá? Não é preguiça não, viu gente? Não é preguiça não. E te dou a dica. Você pode utilizar essa abóbora. Só que ela tem que entrar no final, porque ela já está pré-cozida. É só aquecer. Beleza? Vamos lá. Eu tenho aqui cebola. Só que pra você colocar essa cebola, você tem que soltar ela, tá? Vai colocando as cebolas. Você já vê que ela começa já a fritar. Gente, eu tenho três cebolas grandes. Tomate em gomos. Maravilha. Tá sempre mexendo. Gente, pode fazer esse cozido aqui que você vai ter alegria. Um pimentão vermelho cortado em cubos também, em cubos grandes. Usei os pimentões verdes e vermelhos. Poderia utilizar o amarelo, né? Tenho aqui cinco batatas. Vai mexendo, vai trabalhando. Pode agregar tempero agora? Pode. Só que tem um detalhe. Lembrando vocês... Estou colocando um pouco de sal. Lembrando vocês que eu tenho caldo de carne que já está temperado. Eu vou agregar. Gente, esses ingredientes que entraram aqui, esses legumes, eles estão al dente, tá? Ele está começando a chegar. Só que tem um detalhe. Eu tenho aqui os pimentões, o vermelho e o verde, que eu deixei por último, né? Eu já vou agregar. Que esses pimentões aqui, eles vão ficar mais duros que os outros. Eu quero um pimentãozinho al dente nesse meu... Nesse meu... Como que eu vou te dizer aqui? Caldo, né? Não é um caldo. Meu Deus, me fugiu o nome do meu prato. Olha. O nosso cozidão caipira. É isso aí. Cozido caipira de carne. Bom, não posso deixar de maneira nenhuma a batata derreter aqui. Ela tem que estar presente, hein? Tá? Pessoal, vou colocar um pouco mais desses dois ingredientes. A carne está ali. Olha só. Olha só. Pessoal, nós estamos de volta. Estou mandando aquele abraço para o pessoal do Facebook, do Instagram e o pessoal que me assiste também pelo YouTube. Um beijo grande para vocês. Obrigado por estarem conosco mais vezes e mais vezes. Obrigado pelos comentários. E nós estamos aí. Gente, só para você entender. No intervalo, eu já olhei. Está pronto. A carne está pronta. Eu vou começar a fazer a mistura, tá? Lembrando você que aqui está al dente. Eu não deixei derreter muita coisa. A batata está durinha. Vamos lá. Vou colocar a carne aqui agora. Gente, pode fazer esse prato aqui. O Delapa fala para vocês. Esse caldo todo entra aqui, tá, gente? Esse caldo é o suco da carne, tempero, aquele vinho que nós colocamos. Está tudo aqui. Olha só. As cebolas. Agora, vamos fazer a mistura. Olha só. Esse prato, ele não é com muito caldo, gente. Ele é um prato mais... Mais seco, assim, para você comer com um arrozinho branco. Olha isso aqui. Ok. Importante entrar a ervilha nesse momento. Tá? Você vai colocar duas xícaras de ervilha. Está de bom tamanho. Nosso prato está quase pronto, gente. Vai dar uma aquecida aqui. Eu vou colocar um pouquinho... De abóbora. Aqui eu tenho meia abóbora. Daquelas médias, né? Cortadinhas em cubos. Já pré-cozida, tá? Olha só. O prato nosso está quase pronto, gente. Aí ele dá uma aquecida aqui. Esses ingredientes, esses legumes, eles têm que ficar durinhos. Não pode derreter aqui dentro. Tá? Agora eu vou deixar a panela trabalhando. Eu vou fazer mais algo aqui, que é importante. Coentro. Quem não gostar de coentro, pode se livrar. Não tem problema. E agora... Vou rasgando couve. E vou deixando aqui por cima. São três folhas de couve só. Beleza? Estou colocando caldo de carne. Colocando um copo de caldo de carne. Dá uma mexida, né? Para que tudo se misture, se encontre. E nós vamos deixar dar um cozimento. O importante deste... Deste cozido, tá? Desse prato que nós estamos fazendo aqui. É o que está aqui dentro. Ficar o dente. Você vê e poder sentir. A batata, sentir a abóbora. Nada derretendo. Por isso que fizemos tudo separado, tá? Vou deixar ele dar a fervura necessária. Para dar um cozimento na couve. E já vou mostrar a montagem do prato para você. Você vai gostar. Gente, o prato ficou pronto, tá? Lembra que eu te falei que não é muito caldo. Você vê que ele está bem sólido. As coisas sólidas que tem aqui estão mais do que o caldo. Se você quiser colocar mais caldo, fazer um caldão, etc. Pode... O caldão, etc, né? Vou dizer assim. Pode fazer. Mas olha, dessa maneira que eu te ensinei aqui e fiz. Você pode preparar que chô frio. Vai ficar uma delícia. Vamos provar então, gente? Vamos lá? Eu quero ver. Olha a maciez da carne. Nossa, mas tudo separadinho. Pimenta. Faltou uma pimenta. Faz aí na tua casa. Pelo amor de Deus. É bom demais. Olha a textura da batata. Não está derretendo. Absorveu todo o tempero. 100%, gente. Essa receita é bem rapidinha. Aqui eu já tenho fritos bacon. Tenho frito aqui cebola e alho poró. Está fritinho. Está pronto aqui. Bacon cortadinho em cubo, cebola e alho poró. Aqui no liquidificador, eu tenho quatro xícaras de leite. Vou colocando aqui. Quatro xícaras de leite. Olha só. Você vai ver que fácil. Eu tenho três sachês de milho verde. Vamos colocar aqui dentro. Você coloca num prato. Fica difícil de você colocar no liquidificador. Mas você dá jeito. Vamos colocar. É muito rápido esse prato, gente. E muito saboroso, tá? Olha só. Já coloquei aqui. Vamos colocar quatro batatas já cozidas. Está anotando aí? É muito fácil e muito rápido. Quatro batatas para dar liga. E para ficar legal. E aqui eu vou colocar uma colher de manteiga. Uma colher de manteiga para dar aí um brilho. Gente, lembra do meu caldo de legumes? Que eu sempre faço aqui no programa. Eu guardo na geladeira e quando eu preciso eu tenho. Vamos colocar uma xícara só. Aqui eu tenho quatro. Eu vou colocar uma xícara só para dar o sabor. Beleza? Agora o pulo do gato. O pulo do gato. Eu tenho aqui amido de milho. Vamos colocar uma colher. Se você ver que não engrossou bem, já deixa uma reserva aqui. E você complementa. Não tem problema. Você não pode deixar de colocar. Maravilha. Vamos pegar a tampa do liquidificador. Vou acender o fogão aqui. A panela está no jeito para já ir aquecendo. E viemos para o liquidificador. Fácil, né? Você viu que receita descomplicada? Vamos lá. Olha a consistência que ele fica. E vamos para a panela. Vamos trabalhar aqui. Vamos lá. Tem que arrumar essa panela. Está quente, é danado, hein? Está bem quente. De lá, pá. Eita, nós. Olha só. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Vou colocar um pouquinho de água. Só um pouquinho. E um pouquinho mais do meu caldo de legumes. Gente, é um prato para você fazer rapidamente. Você viu só que facilidade. E agora vamos deixar. Eu já vou te dando outros ingredientes aqui. Você vai gostar. Vai mexendo. Fundamental provar o sal. Isso é fundamental. Colher. Vamos pegar logo duas. Você vai perguntar para mim, como se você vai provar o sal se você, perdão, se você não colocou? Mas o meu caldo de legumes já é temperado. Compreendeu? Vamos lá. Um pouquinho de azeite de oliva. Pessoal, aqui está finalizado. Eu vou mostrar para vocês que eu tenho um pouco de noz moscada. Fundamental nessa receita. Uma colherinha de noz moscada. Dessas de café. Tá? Mexe. Isso aqui dá um toque final. Um pouquinho. Pimenta do reino. Toquezinho final. E agora, vou colocar um pouquinho de linguiçinha. Essa linguiçinha do tipo calabresa fina. Mas um pouco só, que eu vou decorar o prato depois. Aqui eu já fritei ela antecipadamente. Só uma passada no azeite de oliva, que ela já é defumada. Tá? E finalmente, vou colocar um pouco de bacon com cebola e alho poró. Deixando um pouco desse bacon para decoração também. Final dos seus pratos que você vai fazer. E agora, é só mexer e finalizar. Tá pronto. Tá? Você continue mexendo até o momento de servir. É o que eu vou fazer agora. Tô montando o prato para você. Você viu só a rapidez desse prato? A facilidade de fazer. Tá? Não tem mistério. Se você não conseguiu pegar a receita, pela minha rapidez, né? Entra no YouTube. Você encontra essa receita completinha. Vai fazendo passo a passo. E pode ter toda a certeza do mundo. Eu não comi ainda. Mas como eu faço sempre, fica muito delicioso. Eu quero que você deguste e sirva a tua família nesses dias mais frios aí. Com essa delícia que eu fiz para você. Então, só me resta comer. Claro. Olha só a consistência. Vou pegar até um baconzinho aqui para... Não peguei nem guardanapo. Deixa. Nossa senhora! Vai para você esse pouquinho que eu comi. Gente, obrigado por estar conosco. Segunda a sexta. Compromisso com o Delapa no nosso forno e fogão. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. E Deus abençoe tua família. Show de bola! Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau! Faz a sopa aí, hein? Para a turma degustar. Tá bom? Tchau, tchau!